Já solta logo a sirene, Ricardinho, que o ex-presidiário Jefferson Fonseca da Silva foi assassinado na frente da esposa. Os dois estavam caminhando na noite dessa terça-feira, lá no Nova Floresta, na Zona Leste, quando o motoqueiro chegaram, reconheceram Jefferson e acabaram atirando nele. Eles foram surpreendidos por dois homens que estavam nessa moto e acabaram efetuando disparos. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Ex-presidiário, provavelmente, pode ter sido ali um acerto de contas. O diretor está me trazendo aqui a informação de que eles passaram, viram o casal, voltaram porque reconheceram o Jefferson, que é a vítima, e acabaram executando o Jefferson ali mesmo, no meio da rua, na frente da mulher. E aí a gente traz aqui sempre aquela história. Ele era ex-presidiário, ele foi preso, pode ter cumprido o que devia para a sociedade, mas quem se mete no crime é difícil sair. Cumpriu o que devia para a sociedade, mas não pagou o que devia para a criminalidade e acabou sendo morto. Esse é o Destaque de Polícia que a gente traz para você, são 12 horas e 37 minutos. Vamos mudar de assunto, vamos trazer coisa boa, porque o programa não é só espinho, também são flores. E a gente vai trazer dica para você, mais uma, hein? Vamos lá, vem cá comigo, vem. Gente, vamos lá, não tem milagre para ter um corpo sarado e um corpo magro, não. Mas na guerra contra a balança eu conheço uma dupla perfeita, Lipo Max Plus e Lipo Max Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tentei emagrecer de diversas formas, fiz algumas dietas, ficava naquele efeito sanfone, engorda, emagrece e não dava certo. Foi quando eu vi o comercial do Lipo Max e resolvi tentar. Tomei as cápsulas, o shake, foi muito bom. Eu consegui chegar no meu peso ideal, entrei nas calças que eu queria, a cintura afinou bastante, eu adorei o Lipo Max. Viu só? Os comprimidos de Lipo Max Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já Lipo Max Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Lipo Max Shake é prático, vem assim, sachê. E possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. A linha Lipo Max você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. E olha só, gente, são 12 horas e 39 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, preste atenção. Hoje o IPEM realiza uma ação conjunta em alusão ao Dia Mundial do Consumidor, em parceria com o PROCON e a Agência Nacional de Petróleo também. O objetivo é orientar os consumidores sobre os direitos e deveres, porque consumidor também tem dever, viu? Juscelio Paiva, na tela do programa. Pois é, Marcelo Asmar, é isso mesmo. No Dia Mundial do Consumidor, os órgãos de fiscalização aqui do Amazonas vieram até este posto, na zona centro-sul da capital, fazer um serviço de fiscalização, mas um serviço mais de alusão, de orientação aos consumidores aqui da capital. Essas fiscalizações que eles estão fazendo aqui hoje, demonstrações, ocorrem diariamente nas fiscalizações do PROCON, do Amazonas, do IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas aqui do Estado, e também neste posto tem também a participação da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo. Eles estão esclarecendo realmente para os motoristas que vêm aqui abastecer a questão da qualidade da gasolina e também da quantidade. Nesta bomba aqui, por exemplo, quando o motorista chega para abastecer, ele olha normalmente só para aquilo, a questão do pagamento e a questão da quantidade de litros, né? Mas o que o IPEM fiscaliza mesmo é se a quantidade de litros está sendo realmente cumprida aqui na bomba. E quem vai explicar melhor para a gente é o seu Oswaldo Vanderlei, ele que é o assessor da presidência do IPEM aqui no Amazonas. Sr. Oswaldo, é um trabalho aí que é intenso dos órgãos de fiscalização aqui do nosso Estado. Exatamente. Como instituição de defesa do consumidor, hoje nós escolhemos esse dia para mostrar aos nossos consumidores onde eles podem buscar os seus direitos, como que eles podem exigir os seus direitos, se ele tem alguma dúvida quanto ao fornecimento do serviço. Por exemplo, aqui no caso da bomba de combustível, ele pode solicitar ao frentista o ensaio. O nosso técnico vai demonstrar como é que é. Ele programa os 20 litros, é liberado e ele executa o enchimento dessa medida de volume, comumente conhecida como aferidor. Então ele vai colocar dentro dessa medida 20 litros de combustível. E lá, no momento que a bomba parar, neste medidor que está devidamente verificado, calibrado, aferido, como é comumente conhecido, vai ter que mostrar os 20 litros lá no ponto onde é para estar os 20 litros. Então vamos observar. Se não chegar nos 20 litros, a norma permite uma variação de mais 100 ml ou menos 100 ml. Se estiver neste intervalo, a bomba está regular. Se estiver acima deste intervalo, a bomba está irregular. A bomba ali, por exemplo, ela vai colocar 20 litros, registrar na verdade 20 litros de combustível aqui de gasolina. No caso também tem que dar aqui no medidor também 20 litros e é o que está ocorrendo agora. Muito bem, olha só. Observa que os 20 litros chegou na marca zero. Então isso mostra que a bomba está perfeitamente regulada. Não houve nem a variação de mais 100 ou menos 100 ml que a norma permite. Então o consumidor pode ficar tranquilo que esta bomba vai fornecer a quantidade que ele solicitar. Muito obrigado ao seu Asvaldo pelo esclarecimento. Marcelo Asmar, esta situação aqui é mais esclarecedora para os consumidores. Hoje o IPEM, o PROCON e também a ANP fizeram os trabalhos de distribuir cartilhas e também orientar motoristas que venham a abastecer aqui neste posto. Porque segundo o PROCON do Amazonas, a reclamação com a qualidade dos combustíveis aqui do estado também tem sido grande. Então eles estão fazendo esses serviços e hoje é em alusão ao Dia Mundial, mas esse trabalho deve continuar nos dias seguintes aí. Então as pessoas que quiserem denunciar, seja para o PROCON, para o IPEM ou para a ANP, também tem os números aí que já estão disponíveis segundo o PROCON e mais cedo nós também conversamos aqui com os motoristas que abasteceram e falaram da importância dessa situação aí de fiscalização por parte do consumidor. É importante que a gente possa ter certeza, né, de que estamos abastecendo, bons serviços prestados, né, para toda a sociedade. Isso é muito interessante. A gente já paga um combustível caro e outra coisa, a gente não sabe se ele está adulterado ou se vem a litragem correta, né, conforme a gente está pagando, né. É interessante isso aí. E não deveria ter só nas datas comemorativas de campanha, não. Deveria ser uma periodicidade, assim, mensal ou quinzenal ou semanal e de surpresa também. Essas ações dos órgãos de fiscalização aqui da capital devem continuar para garantir aí os direitos dos consumidores amazonenses. Eu volto com você ao estúdio, Marcelo Asmar. Obrigada, Juscelio. Pai, vou você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. 12 horas e 44 minutos. Tá no ar, agora premiado. Jesus Live, dia 24, na Arena da Amazônia. Fernanda Brum, Helder Cortezão. Tudo isso para você que liga para cá para participar do nosso Jesus Live. Nós temos aqui, olha, dois pares de ingresso para você que tem do outro lado. Bombou, né? Bombou. E amanhã a gente vai trazer a promoção pelo Facebook, hein. Olha ali, ó. Livres. Pessoal do Facebook, mas tem que participar pelo WhatsApp, tá? Fica ligado aí. Quem está no Facebook, liga também e participa pelo WhatsApp, tá? Doze horas e quarenta e cinco minutos, dia 24, só no WhatsApp, não tem também, tá? Quem está ligado no Facebook não pode ligar, mas vai participar pelo WhatsApp. Doze e quarenta e cinco, vamos lá para o Terra Nova. Como é que era mesmo, hein? Jesus Live, eu quero ir, né? Jesus Live, eu quero ir. Atenção. Alô? Jesus Live, eu quero ir. Show! Tu vai com essa animação toda, é, camoca? Vamos tentar de novo? Atenção, hein? Animada, filha. Põe para cima, tu ganhasse. Jesus Live, eu quero ir. Jesus Live, eu quero ir. Vai. De novo. Como é teu nome, minha filha? Fala teu nome. Como é que tu se chama? Diz aí como é que tu se chama. Andresa, como que tá seu, velho. Andresa? Fala com a produção, Andresa. Fala aí, fala. Amanhã tem promoção pelo WhatsApp, para quem tá ligado conosco pelo Facebook. Jesus Live, eu quero ir. Mas amanhã a promoção vai ser diferente, diretor que vai comandar, tá? Fala com a produção aí, pessoal do Terra Nova. O programa tá acabando, mas amanhã tem mais. Quinta-feira, a gente se vê amanhã aqui, hein? Gente! Casamento da Marquise com o Mau. Quilze, Maurício, vocês são o pá perfeito. Porque o Maurício toca e a Quilze canta. Parabéns! Casar é bom! Casar é maravilhoso, tá? Depois eu te dou umas dicas, assim, para poder ter a parada, assim, ficar bem dia, tá? Show! São dez anos que eles se conhecem, hein? Foram para Fortaleza, foram bater... Posso dizer, diretor? Foram... Curtir a Lua de Mel. Lá em Fortaleza, ó. O que que é? Maurício foi tomar o... Foi mel não, foi só a Lua. Esse mel já foi, ó. Esse mel já foi. Foi só para a Lua. O pote de açaí. Maurício foi pegar o pote de açaí com mel lá em Fortaleza. Geri com a cara, com o buco, aquelas coisas todas, tá? E, Kiyoze, Geri com a quara. O que que eu falei? Geri com a tua cara. Geri com a quara. E, Kiyoze, volta bem, minha filha, tá? Porque tem que andar direito aqui para poder fazer as externas e as matérias. Tu tem que voltar buchuda. Volta buchuda, mano. Porque as minhas amigas aqui terão filhos. Eu não terei. Doze horas e quarenta e oito minutos. Tem que nascer com a cara do Dudu Nobre, esse menino. A gente pode dizer que a criança da Marquise tem que nascer com a cara do Dudu Nobre? Acho que não. Não fica legal. Com a cara do mal mesmo, do Maurício. O Maurício Dias. É melhor, né? Tem que acertar o quê? Tem que acertar o filheiro da Marquise. Eu não sei o quê. Senão o menino não sai, né? Será que vai ser menino ou menina, hein, Ivan? Vai ser menino? Vai ser menino, hein? Ivan tá sabendo que vai ser menino porque, ó, todo dia. Doze e quarenta e oito minutos. Com essa imagem. Com essa imagem, a gente encerra o programa da comunidade. Que use mal! Sejam felizes eternamente, tá? Um grande beijo pra vocês e voltem logo. Tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!